O que ele já deu na minha vida Agora o que ele já deu na minha vida O que ele já deu na minha vida Aleluia, prepara-nos, que Jesus nos prepara-nos a pri. Nós precisamos reposar, nós precisamos de todo o trabalho que Jesus nos prepara. Nós precisamos rejumir, nós precisamos adorar, nós precisamos prestar, nós precisamos cantar, nós precisamos dançar, nós precisamos de nosso presente. se liga lá o se isso não se não era se isso se não era se não era se não era ele é é merveilleux se não era se não era é tão e também se não era se não era se não era se você isso é interessante é garantia a garantia a garantia a garantia a garantia a garantia São bagais certes Lorsque j'aurai fini De preparar essa place Je reviendrai Par o lado, eu estou certes Leito se apatral, apatral se diz L'Infilii m'a retourné M'a retourné Retourné Jésus-Christ sur la terre Retourné Jésus-Christ, c'est pour moi lié C'est pour moi la m'toune L'Igé et Derelle C'est ma chale-bata retoune Mais pis qu'elle connaît le guéyep sur la terre La m'a retourné Très bientôt Très, très bientôt La m'a retourné Et si cela n'était pas Je vouloré La m'toune L'Igé en Doré Si je vouloré Tu dois ma chale-bata miédi Tu dois souvenir De aquí Tu dois ma chale-bata no PROSA O'arbage Notre empire E aí E aí E aí O que você quer ser? Se você quer ser. Se você quer ser. A verdade? A verdade! Tem um tremendo! Temer quando se tremendo! A verdade é tranquilo. Vai ter que se soltar! Não se trompe você. E a gente olha lá e hesita-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê. Isso vai ser uma história. Isso é uma história verdade. É uma história verdade. E isso é como eu cantar. E isso é como eu cantar. Porque a gente olha lá. A gente olha lá. A gente olha lá. A gente olha lá no céu, senhor. Minha amigas, a gente olha lá. A gente olha lá no céu. A gente olha lá no céu. Minha amigas, 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 a gente olha lá no céu. Aleluia, 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 Amém no céu. Glória a Jesus. God, é como mal. Ande be the tool for bless. Vale do céu, não vem de mim, é de Deus eternel, que seja venu. Ele tem a mais de boa, ele tem seu filho único. Em quem é que Deus creia em 2020, e Ele é a vida eterna. Então eu sou uma cidadã de Celestina. Aleluia! Então, se você não falar de uma classe, você não pode falar de uma classe. Você não pode falar de uma classe. Não tem o povo de novo Não tem o povo de novo O povo de novo Primeira classe Primeira classe Deuxiame classe Troisame classe Mojena Más Não tem o povo de novo Pelo entrar A família Guarda O que estamos emprubindo Essa classe Não tem o diploma Não tem o professual Não tem o povo Não tem o povo de novo Não tem o povo de novo Não tem o povo Não tem o povo Aleluia!